Inspiração de hoje é no meio do aeroporto maior que tem, então vamos lá. Eu fiquei pensando, o Júnior me fez uma pergunta, por que é que foi que eu comecei a dar palestra? E eu acreditava que mesmo que eu me sentisse insegura, quando eu tinha essa vantagem, eu tinha algo que se compartilhado poderia agregar na vida de alguém. Por exemplo, com 9 anos de idade, eu vendia pão caseiro de porta em porta pelo centro de Londrina. E essa minha pequena experiência eu podia agregar na vida de alguém, mas para isso eu precisava contar para as pessoas, eu precisava estar diante de um público para falar. Só que para eu conseguir fazer isso, primeiro eu tinha que falar a minha voz sabotadora, que dizer que eu não era boa o suficiente, que eu não era o suficiente para dizer aquilo, que a minha história era pouco, que aquilo não era, sabe, algo uau para tocar no coração das pessoas. E eu pergunto para você, qual é o seu sonho? De repente você também tem o mesmo sonho que eu tinha, de dar palestra, de contribuir na vida das pessoas. Mas se esse não for o seu sonho, não tem problema nenhum. Qual é o seu sonho? E qual é a voz interna que está te impedindo de realizar? Identifique qual é o seu sonho, identifique qual é a voz, quebre essa voz sabotadora e avance rumo a uma vida uau.